No primeiro dia do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, o pavilhão de exposição ficou lotado. As salas de palestras também receberam muitos visitantes. Uma oportunidade para adquirir mais conhecimento que profissionais de vários locais fazem questão de aproveitar. Eu acho maravilhoso. Faz uns anos que eu não pude participar, mas hoje, graças a Deus, estou por aqui visitando os estandes, conhecendo um pouquinho mais da tecnologia. Estou adorando. Eu venho no CEOSP desde 2010, desde que eu era acadêmico e eu prometi para mim mesmo que iria sempre estar vindo, porque isso agrega conhecimento no nosso dia a dia. Isso nos ajuda muito. Querendo ou não, a gente conhece inovações da odontologia e é muito bom todos participarem. Para este ano, a expectativa é atrair mais de 70 mil pessoas. A solenidade de abertura reuniu representantes de associações e conselhos regionais, estaduais e federais. Esse congresso promovido pela APCD é um dos maiores congressos do mundo na área de odontologia. Então, o conselho sempre está presente, acolhendo os colegas que vêm de todo o estado de São Paulo para, principalmente, prestar esclarecimentos, fornecer informações, mas também de promover o encontro de ideias, encontro de sugestões, para que nós possamos cada vez mais exercer a odontologia de uma maneira cada vez mais valorizada. É um momento de reflexão da própria profissão, é um momento onde nós temos a oportunidade de estar aprimorando as nossas informações, conhecimento na parte tecnológica, com as inovações da indústria. Na área odontológica, em termos de pesquisa, em termos de qualificação profissional, em termos de tudo que um CIOSP oferece, nós estamos satisfeitos, felizes pela qualidade dos ministradores, pela presença dos congressistas, pelas empresas parceiras. O tema escolhido para a edição deste ano foi por uma odontologia de excelência. Além de conhecer as novidades na área, os visitantes têm a oportunidade de ouvir os especialistas mais renomados do Brasil e até de outros países. Nós nos preocupamos muito em atender os nossos colegas cirurgiões dentistas, os congressistas, e, ao mesmo tempo, os nossos parceiros, que são as empresas expositoras. Então, nós trouxemos os hands-on para dentro do Congresso, tem uma área de mais de 500 metros quadrados, que vão ser feitas as atividades com os congressistas dentro da feira comercial. Isso é uma novidade e é uma inovação muito interessante. Nós vamos ter a arena de debates dentro do próprio CIOSP, também na área comercial, e vão ser atividades ligadas à odontologia, mas não diretamente. Então, nós teremos palestras de administradores, advogados, falando um pouquinho sobre a odontologia por um outro lado. Como administrar um consultório, um treinamento, um coaching em odontologia, mídias sociais, o que o dentista pode fazer, montar um site para divulgar o seu trabalho. Isso é uma coisa muito interessante. No estande do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, os cirurgiões dentistas foram recebidos para orientações durante o Congresso. Nós estamos lá recebendo os colegas de todo o Estado para prestar informações, tirar dúvidas e, principalmente, para orientar sobre como nós podemos, a partir de uma parceria entre o Conselho e todos os colegas, cirurgiões dentistas, técnicos em prótese dentária e técnicos em saúde bucal e auxiliares também, como nós podemos, juntos, oferecer cada vez melhor uma odontologia de vanguarda, mas que, principalmente, possa beneficiar a nossa população. Legenda Adriana Zanotto